Oi gente, tudo bom? Aqui é o Alex pra mais um vídeo aqui do colecionismo e hoje vim trazer pra vocês um vídeo que eu tô devendo pra vocês e pra minha querida TV Cosméticos há bastante tempo, porque eu já recebi há muito tempo esses perfumes, só que vou falar depois pra vocês porque eu demorei, né, tanto pra fazer esse vídeo e também porque é muito importante eu fazer esse vídeo com vocês porque é um vídeo de virada tão, tão, tão importante aqui no canal que vocês, assim, vão se surpreender com o que eu vou mostrar pra vocês hoje, assim, de como as marcas podem nos escutar, né, principalmente nós que somos influenciadores tem muitas marcas, gente, que ignoram o que a gente fala, que se acham no direito de nos penalizar quando a gente faz alguma crítica e eu acho que não é bem assim o caminho, né, vocês sabem disso. Então eu vim trazer pra vocês hoje uma review completa da reformulação dos perfumes reformulados da TV dessa nova fase da TV que eu recebi da linha 4 estações e da linha, e o Flor de Cerejeira, que é o meu perfume da vida da TV Cosméticos, vocês sabem então eu vou vir aqui sem demagogias, sem puxar sardinha pra TV, vou falar tudo que eu achei com sinceridade, tá? Vocês sabem que a TV Cosméticos é a minha parceira já tem quase um ano, ou mais de um ano até, eu acho, tem mais de um ano nós estamos assim, né, nessa parceria e, é... então, assim, gente, eu não tenho porquê ficar... chegar hoje e mentir pra vocês e no passado eu não falei mentira, né, eu falei opiniões sinceras pra vocês, mas não vou ficar pagando de ah, eu sou sincerão, sincericídio, blá, 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 que isso é conversa fiada, tá? É demagogia, isso sim é demagogia, tá? Eu vim aqui, vocês já sabem, quem tá me assistindo, confie em mim, né? Então tá ótimo. Hoje eu vim mostrar pra vocês essa reformulação, tem perfumes aqui, gente, deixa eu só... deixa eu só ajeitar aqui, gente, eu vou fazer uns barulhinhos aí pra vocês, mas eu vou ajeitar aqui porque tá me incomodando esse... essa lapela aqui, como eu tenho que falar um pouco mais baixo porque já passa da meia-noite, na verdade são meia-noite e cinquenta horas que eu tô gravando, então eu preciso da lapela porque senão fica muito baixa a minha ronça. Vocês vão ver que vai faltar alguns vídeos com a câmera, outros vão estar com a câmera, outros vão estar no celular, porque tem vídeos que eu já gravo no celular mesmo e tem outros vídeos que eu gravo com a câmera, só que a minha câmera só vai ficar pronta, só vou conseguir arrumar ela, ela tá desconfigurada, eu só vou conseguir arrumar ela na quarta-feira, que vai ser o dia que eu vou gravar o favorito do mês. Então, é isso, gente, eu vou ficar enrolando mais, não, nem vou ficar me justificando, que eu não sou de me justificar pra nada, na hora que eu vou ficar me justificando, não. Mas assim, por que eu demorei tanto tempo? Por quê? Porque alguns desses perfumes eu tenho, aqui a versão antiga, aliás, alguns, um, dois, três, três aqui dos cinco eu tenho, dos cinco que eu recebi eu tenho. Então, assim, é... então eu queria avaliar, usar um, usar o outro, pra ter certeza do que eu tô falando, pra não falar besteira pra vocês, né, porque eu acho que o mais importante é eu passar as informações corretas do que ficar me apressando, não. Eu não sou de me apressar pra nada, não ia ser com a TB que eu ia me apressar também, me colocar a carroça na frente dos bois, não é verdade? Então, gente, eu vou falar aqui dos cinco, tá? São quatro da linha, quatro estações, né? E mais o fone de cerejeira. Bom, gente, eu vou começar falando desse aqui, que é o outono, ó, esse aqui. O meu outono tá sem tampa, porque ele, quando eu fui puxar, eu acho que eu arranquei tudo, e eu deixei a tampa cair, não sei onde eu coloquei, gente. Não sei onde tá a tampa do outono, mas ele tá aqui, ó, bem usadinho, tá? Porque pra mim, isso não importa, tá? Se ele tá, se ele saiu ou não, pra mim isso não tem problema nenhum. O outono, ele é inspirado no Red Apple da própria TB. Ele foi uma reformulação do Red Apple, da TB Cosméticos. E assim, gente, ele é um perfume que, ele tem, o cheiro dele é esse, é um cheirinho de maçã vermelha. Ele mistura algumas nuances de maçã vermelha, eu posso dizer pra vocês, assim. Ele vai misturar um pouco de, aquela nota de maçã, da casca da maçã, que é meio amarguinha. Ele vai misturar um pouquinho do cheiro de shampoo, de maçã verde, da nota de maçã verde, e da nota de maçã do amor. Ele vai misturar essas nuances. Então, pra mim, ele lembra, assim como o melão me lembrava várias nuances de maçã, o outono também me lembra várias nuances de maçã. E assim, gente, de todos, ele foi o único que deu esse probleminha, ó. Ele, ele saiu isso aqui, na hora que eu puxei. Mas assim, gente, não é uma coisa relevante, porque não aconteceu com nenhum outro, tá? Foi só com ele, acho que foi na força que eu puxei, por ele estar novo. Eu puxei com muita força e acabei tirando e eu deixei a tampa cair, não sei onde está. Mas isso daqui, pra mim, não é um fator relevante, tá? É um fator irrelevante. E só pra falar pra vocês, eu não vou mostrar esse aqui, porque eu vou mostrar o outro bonitinho como ele tá. Esse aqui foi o que escangalei, né? É, mas é um perfume gostoso, não tem... Esse aqui mesmo não tem, tipo, uma fixação enorme, ele é um perfume fixo umas 5, 6 horas no máximo. Mas ele tem esse cheirinho de maçã vermelha. E de todos, apesar de eu ter usado muito, ele foi o que eu menos gostei, tá? Ele é bonzinho, gostoso, pra dormir. Eu uso mais ele pra dormir, porque não é um cheiro que eu gosto de ficar sentindo o tempo todo, porque eu não sou muito fã de maçã, não. Agora eu vou pegar aqui, gente, pra mostrar pra vocês o outro que eu tenho aqui, que é esse aqui que eu também achei que mudou... Ah, minto. É o outro que eu não tenho ainda, né? Que eu não tenho como referência. Eu já vou até mostrar pra vocês, gente, ó. Eu fiz uma crítica pra TV Cosméticos, que eu falei que esses frascos antigos deles, vou até mostrar o desse aqui, ó, que é o do açúcar rosa, que já já vou mostrar a reformulação. Esse aqui também eu escangalei, tá vendo, gente? Eu puxei também com muita força e eu quebrei a tampa dele. Eu sou meio estrambelhado, vocês já viram. Mas como, assim, gente, eu sempre falo que é uma coisinha, né? Eu achava que esses frascos eram mais frágeis mesmo, tudo era meio mais frágil. Agora naquele foi com muita força mesmo. Esse aqui era mais frágil mesmo, eu escangalei, fui puxar com força e escangalei. Aí, gente, antigamente, eles vinham com esse rótulo aqui, ó. Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou tentar tampar a luz pra não pegar... Tá vendo que eles vinham com esse rótulo aqui, ó. Quando caía perfume, que às vezes você vai borrifando, você borrifa muito e ele vai dar aquela escorrida, ele soltava tudo a tinta, então prejudicava o processo. Agora, eu vou mostrar pra vocês que, ó, esse rótulo aqui, ó, ele já não tem isso, ó. Ele já não tem isso. Ele é protegido, então pode cair o álcool aqui em cima. Tem as informações de fábrica, de CNPJ, tudo aqui atrás. Então, gente, a forma dele estar sendo envasado é diferente. É muito, muito mais moderna. Achei isso um ponto positivo pra TV. Tá vendo, gente? Que, ó, não é um problema do frasco. Fui eu que quebrei mesmo, ó. Tá vendo? Olha que lindo que ficou esse borrifador, gente. A tampa também tá muito linda. Os frascos tão muito bonitos. Gostei muito de tudo. Esse aqui, o Primavera, ele é inspirado no Flower by Kenzo. E assim, eu achei muito parecido. Pelo que eu conheço o Flower by Kenzo, eu achei ele muito parecido. Eu achei ele parecido também com o contratipo da Up Essência. Do Flower by Kenzo, que era um contratipo excelente no Flower by Kenzo. Ele, pra quem vocês não sabem, o Flower by Kenzo é um perfume talcado de rosas. É um perfume talcado, com bastante rosa, com uma baunilha super cremosa. É um perfume que não é um empoado seco, ele é um mal talcado cremoso. E esse perfume traduz tudo. Eu achei ele um pouco mais leve que o Flower by Kenzo. Mas isso não tira o mérito dele. Aliás, dá pra ele uma versatilidade maior durante ali o outono e inverno. Apesar dele chamar Primavera, eu acho que ele chama Primavera porque ele é um floral, né? Ah, eu gostei muito, gente. Gostei bastante. É muito gostoso. Pra quem gosta do Flower by Kenzo, eu acho que poderia facilmente provar esse da TB. Compra o de 30ml, não quer comprar o grandão agora? Compra o de 30ml, prova, faz um teste aí. E procura conhecer, porque esse aqui é muito bom. Se você quer economizar o teu Flower ou quer conhecer o Flower by Kenzo pra saber se você gosta ou não, vai nesse aqui que é uma delícia, tá, gente? Agora nós vamos aos perfumes que eu considero que mudaram, sabe? Mudou, tá? Que eu tenho como comparar um com o outro. E eu vou do que menos mudou pro que mais mudou, tá bom, gente? Vamos lá. Eu vou começar falando dessa duplinha aqui, ó. O açúcar rosa, que eu quebrei, né? A tampa, vocês podem ver, que não é assim, não, escangalhado. Foi eu que escangalei, mas eu achava que era fragilzinho esse aqui. Essa tampinha, ela é mais fragilzinha. Aquela outra eu aceito mais que eu errei mesmo, que eu puxei com muita força. E o inverno, tá? Esse aqui. O açúcar rosa e o inverno são contratipos inspirados, tem inspiração no Pink Sugar. E eu acho eles bem parecidíssimos. Bem, bem, bem assim, parecidos. Não teve, foi uma reformulação muito grande, tá? Eu achei que em termos de fixação e projeção, continua a mesma coisa. Esse é potente, esse também é. Eu não acho esse perfume bomba, tá? Eu acho que ele é forte, ele é um perfume de presença, mas ele não é bomba, tá? E assim, o que eu achei que mais mudou nisso aqui, o principal, foi que no açúcar rosa, a gente vai ter muito uma explosão de laranja nele. Como se fosse uma nota de laranja logo na saída. Que eu não sinto, gente, muito no inverno da TB. Não sinto. Eu sinto ele, é, mais o morango, mais o, o, essa nota de morango, mais essa nota de, de, de laranja mais sutil. Essa coisa docinha, o açúcar mesmo, né? E, nesse aqui, eu já sinto na saída, logo de cara, essa explosão de laranja. Que talvez afastava mais ele do Pink Sugar. Óbvio que se você amava essa nota de laranja, você vai ficar órfã dela aqui, porque ela tá bem mais, assim, contida. Aqui ela tava licorosa, ela tava pungente, ela tava fortíssima na saída. Agora, quando eu pego o inverno, eu sinto que ele é mais polido, né? Ele tem um polimento maior. Que eu acho muito legal. Muito, muito, muito legal. Eu gosto mais desse do que eu gosto do açúcar rosa, mas não desgosto do açúcar rosa. Acho que foi uma reformulação que não se desvincula em nada desse aqui, em termos de fragrância. Ele só passa, melhora o que tem aqui e passa pra cá. Mas, se você gostava mais do começo alaranjado, esse aqui, gente, esse aqui, ele é mais forte. Esse aqui já passa a ter mais morango, ele é mais cítrico na saída e com esse açúcar queimado, super gostoso. Eu gosto mais desse aqui, tem mais aquele cheirinho de morango com borracha. Esse aqui tem, esse aqui a laranja toma muita conta na saída e você não sente essa nuance. Esse tem uma evolução melhor, gosto mais desse perfume, acho ele mais delicado e, assim, é um perfume polido. Gosto bastante. Gosto mais dele do que do açúcar rosa. Aí, agora, gente, um que mudou medianamente foi o flor de cerejeira com o flor de cerejeira antigo, tá? Esse aqui eu preciso dar pra vocês também uma atenção, que é do corante. Que foi outra crítica que eu fiz, gente, ó, que esse aqui tem o corante rosa e esse aqui o perfume é transparente. Vocês podem ver que não tem mais corante. Outra coisa que eles ouviram, o que eu falei, que eu falei, gente, acho desnecessário o corante no meu vídeo. E foi uma das primeiras coisas que eu notei que o flor de cerejeira já estava sem corante. E aí, a diferença entre um e outro é que, assim, o essencial também é o mesmo, o mesmo caso do inverno. Eles, essencialmente, são parecidos, assim, 90% idênticos um com o outro. Mas eu acho que essa versão antiga, ela era mais picante na saída. Essa cereja, ela era uma cereja mais ardida na saída. Que deixava até com um aspecto meio de ketchup, às vezes. O ardor de um ketchup. Não que o cheiro seja de ketchup, mas o ardor, parecia um pouco um ardor de ketchup, sabe, assim? Eu achava isso. Mas eu já amava, gente, vocês sabem que ele é o meu preferido da TB, assim, né? Tá competindo com o próximo que eu vou mostrar aqui, mas no mais ainda é o meu preferido. Né? O frasco eu sempre achei lindo, essa tampa rosé, tudo. E, assim, vocês podem ver que eu continuo usando ele, tanto que o outro eu não estou usando. Eu estou dando fim a este aqui pra eu poder, é... poder usar o outro, né? Aí, gente, nesse aqui eu já sinto um pouquinho de diferença nele. Logo na saída, eu não sinto ele tão... Eu vou até morrer, ah, o folha de cerejeira, porque o folha de cerejeira é bom demais, né, gente? Não sinto ele tão... tão ardido na saída. Aliás, não sinto ele nada ardido. Tudo que tinha de ardido tá aqui, tá? Esse ele pra cá, ele já não veio tão ardido. Então, é o mesmo caso. Se você gostava do ardor desse perfume, aqui você já não vai ter ele nem um pouquinho. Ele vai ser bem leve. Só um toquezinho. Enquanto nesse aqui, ó, se eu fizer a mesma coisa na saída... Ele já é mais ardido. Ele já é mais cereja. É uma cereja que não é tão doce. Esse aqui, ele é menos parecido com o original que esse, mas eu acho que os dois têm só... Tem meia similaridade com o original. Eu, Alex, gosto mais da versão da TB e continuo gostando mais da versão da TB do que o original. Porque eu, pra mim, o original é um frutal floral que, pra mim, tem pouca fixação e não inove em nada. É um perfume que nem lé nem crê, sabe? Esse aqui já vai pra um lado mais assabonetado, já vai pra um lado mais banho tomado, que eu gosto mais. Pra mim, esse tá bem mais gostoso do que o anterior. É... eu posso dizer pra vocês, assim, que ele tá mais parecido. Se antes esse aqui era 60% parecido com o original, esse aqui tá um 70%. Porque o original é mais frutal ainda. É mais frutal. Mais frutal que isso aqui. É bem mais frutal que isso. É bem... gente, o Flor de Cerejeira da L'Occitane é uma decepção, tá? Se você sente esse aqui, você sente o original, você vai ter uma bela de uma broxada, assim, né? Porque não tem comparação. Esse perfume é bem mais, assim... tem mais nuances, mais camadas. Olha, é difícil falar, assim, que um perfume consegue, assim... Talvez a matéria-prima da L'Occitane seja melhor do que a da TB, né? Porque é uma marca francesa e tal. Tem mais que obrigação de ter matérias-primas melhores. Mas eu acho que a execução aqui é melhor, tá? O produto final. Gosto mais do Flor de Cerejeira Novo. Amo essa fragrância. Esse aqui também é muito bom. Continuo usando. Pra mim é o meu xodózinho. Amo essa fragrância. Tanto que eu tenho dois frascos, né? Muito obrigada a TB Cosmetics por ter me enviado. Já o terceiro frasco que eu uso. Já tive um de 30. Esse aqui de 120. Agora outro de 120. Muito obrigada as meninas. A Dona Terezinha, a Fabi, que sabem que eu gosto e me mandaram. A Fabi ainda brincou. Falou que ia me mandar um de 30. Me mandou um de 120. Um beijo, Fabi. Muito obrigada. Eu amei. Tá? Reformulação. E aí vamos pro último e mais polêmico das reformulações dessa linha. Que foi o inspirado no CKB. CKB não, perdão. Do CK Gold. Esse aqui, ó. Que eu vou até tentar fazer pra vocês enxerguem. Porque essa luz aqui tá bem Chernobyl. Né? Ó, tá vendo? Com o perfume novo da linha 4 estações, que é o verão. Tá? O verão e esse aqui são os que mais perceptível essa mudança. Porque eu achava esse perfume muito ardido na saída. Ele era muito forte. Ele tem uma nota ali, um almíscar meio mal desenvolvido. Eu achava. Não que eu achava ele ruim. Eu achava ele ótimo. Mas quando você sente esse aqui, gente, isso aqui é outra coisa. É o mesmo perfume, mas muito melhor. É como se esse aqui fosse um contratipo. E esse fosse o original. De tão bom que ele é. Sabe? Você sente que eles são a mesma fragrância? Mas aqui tava feito, tipo, um bom 70%. E esse aqui tá uns 200%. Gente, melhorou demais. Se antes eu falava pra vocês que eu não achava que esse aqui valesse tanto a pena. Hoje eu gosto mais desse do que do original. E falo assim com tranquilidade. Gosto mais desse aqui do que o original. Aí ele tem uma menta, assim, né? Uma nota de menta que o original não tem. Coisa refrescante que o original não tem. E no fundo que, meu, me conquistou demais. Ele é aquele perfume almiscarado, gostoso. Que segue bem a linha Calvin Klein. Sem deixar a peteca cair, sabe? Aquele perfume que se sustenta. Que você consegue usar. E abusar dele no verão. Sem que você fique, né? Com aquele cheiro forte. E que também fique sem fixação e projeção. Porque ele fixa mais de oito horas. De todos aqui que eu tenho, gente. Ele, o... Esses três aqui. São os que tiveram a melhor performance. Mas vamos pensar que todos tiveram a mesma performance. De em torno de oito horas. Mas vamos pensar que esse aqui é um perfume ultra doce. Com açúcar. E esse aqui é um mega talcado com baumilha. Esse perfume está fazendo um milagre. Porque ele é um almiscarado cítrico. Quando que vocês viram um almiscarado cítrico? Que fixa tão bem quanto um perfume com açúcar. E um outro com baumilha e talco de rosas. Vocês nunca vão ver isso, gente. Então, assim. Esse perfume de todos. Vocês podem ver que foi o que eu mais usei, né? Ele e o Flor de Cerejeira são os perfumes que eu mais uso da TB Cosmetics. Toda semana, pelo menos, eu uso um ou outro. Eu uso os dois. Eu uso tudo, né? Mas eu estou muito, muito impactado com esse perfume. Muito impactado. Impactado, assim, no nível de... Assim. Para mim, é coisa de outro mundo. Nunca vi um contratipo que evolui. Que passa de uma qualidade para outra, assim. Desse jeito, faz essa escalada. Onde um está aqui e o outro está aqui, sabe? Muito estranho. Esse já era bom, tá? Se você prova esse aqui, sem provar esse, você vai gostar muito. Mas quando você prova isso aqui, gente, não tem como você não falar que isso aqui estava nível abaixo. Meu, a TB reformulou as linhas e está tudo tão polido. Desde os frascos, que estão melhores, assim, os borrifadores também estão melhores. Tudo está melhor. Tem agora todas essas especificações muito bonitinhas aqui falando sobre tudo. Tem número de CNPJ, tem o nome da indústria que fabrica, né? Tem tudo, gente. Fora que está tudo tão polido, né? Vocês viram, né? Poliu a laranja para o pink sugar ficar mais parecido. Poliu a fragrância aqui para o almisco ficar mais natural. Poliu a cereja para ela ficar mais frutada, mais similar ao original. Gente, está muito bom. Está muito bom. Eu estou muito impactado. Eu precisei, assim, dar tempo para mim, para que eu pudesse provar tudo isso e poder falar para vocês. Gente, está bom demais, tá? Está muito bom. Então, foi isso. Eu queria agradecer a Fabi da TB Cosméticos. A TB Cosméticos é parceira aqui do canal. A gente não tem cupom de desconto fixo, porque a TB tem momentos para dar cupom. Então, me acompanhe no Instagram e me acompanhe também aqui no YouTube, porque sempre que tiver promoção, eu vou avisar. Acompanhe também as redes sociais da TB Cosméticos que estão no box de informação, né? Aqui no Saiba Mais. E é isso, gente. Nota mil para a evolução da TB. Meu, assim, eu me senti ouvido, sabe, por uma marca. Eu nunca tinha sentido isso na vida. Uma marca que ouviu o que eu falei e trouxe e me fez questão, inclusive, de me mandar para ver toda essa evolução. Meu, a TB Cosméticos, eu posso falar que é uma empresa que eu estou vendo crescer cada vez mais. E eu tenho muito orgulho de fazer parte do time dos influenciadores da TB Cosméticos, tá bom, gente? Então é isso, um beijo, Fabi, Dona Terezinha, amo vocês demais, assim. Vocês sabem que vocês estão aqui no meu coração. Primeira marca que abriu as portas para mim aqui no YouTube e nisso eu nunca vou esquecer, tá? E não estou fazendo esse vídeo para fazer jabá da TB por si só. É óbvio que tem todo um esquema aqui para vocês poderem conhecer a TB, né? Conhecer elas como marca, que é para isso que elas nos convocam, os influenciadores, para vocês conhecerem. Mas, assim, acima do jabá tem essa paixão que eu tenho pela TB Cosméticos. E a paixão dá para vocês verem, né? Usado, praticamente no final. Usado. Usado, ó. Na metade. Usado. Usado. Tá tudo usado, gente. Eu uso e vocês veem nos usados da semana que eu uso tudo. Tá bom, gente? Então é isso. Essas foram as minhas considerações sobre a TB Cosméticos. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. E deixa um recadinho aqui para mim na caixa de comentários que a gente vai bater um papinho, tá bom? Então é isso, gente. Lembrando que os dados da TB Cosméticos também estão aqui no box, tá bom? É isso. Um beijo. Fiquem com Deus e... Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto